Música Música Maria, areia, 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 amareia, amareia do mar Maria, areia, 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 amareia, amareia do mar Maria, areia, amareia do mar Fazer voar como eu estou, e com o bendição e o horizonte Entre a ti, esmanda caro, na veia da noite e na rua Sobre o leito previçoso O apóstolo nasce em farol Santuário de cantar Salve e grado de emoção O rio se encontra com o mar Maria, areia, 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 areia Maria, areia, 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 areia Maria, areia, 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 areia E quem cantar, tá brilhado de emoção, o fim se encontra com o mar Maria, areia, 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 areia